Hoje, na novela Carinha de Anjo. É que eu tava muito preocupada depois que a Fabiana abriu o bico e falou que ia ser madrinha. Gustavo e Dona Cecília já saíram. Bom, então a gente já tá com o time fechado. A mim interessa saber a hora que eles voltarem, tá? É isso, meus padrinhos, Cristóvão e Fátima, Vítor e Stefano e seus padrinhos, Diana e Inácio. Fraceli, o que você está fazendo com essa revista? Já, já você vai saber. Hoje, oito e meia da noite, Carinha de Anjo. Amém.